Cara, o Coringa é um personagem que não é fácil desenhar, não. É, acho que ele... Não é, cara. Não é... As pessoas acham que é só um sujeito rindo, diabolicamente, com aquela cara nefasta, né? Um sujeito... Cara, não é mesmo, cara. Ele tem um... Um dos poucos desenhantes que conseguiu fazer um Coringa que mete medo, de fato, é o Greg Capullo, que você viu que até o olho do Coringa tem uma cor e o outro de outros. Não sei se vocês já perceberam isso. Cara, o cara conseguiu pegar um Coringa, cara, que, assim... Dá medo, cara. Então, assim, o Coringa é um sujeito maluco, né? Você não é um sujeito que você não sabe que reação ele vai ter. Ele é imprevisível, né? Eu acho que o Coringa é, assim, um dos personagens do Batman. Mas eu acho... Não, eu tenho certeza que é um dos mais difíceis para se desenhar. Se você for desenhar uma história com ele. Pois é. Muito legal. É um personagem que acho que faz toda a história, né? Faz toda a diferença. Não sei se... É muito legal. Oi, Ed. É muito legal. É muito legal. É muito legal. E aí